Com essa noção de doppia verità ou dupla verdade, Pomponase desembaraça-se da fé para proclamar a autonomia da razão. A filosofia e a ciência estão livres para investigar a natureza e sua relação com o homem, que é tomado como fim em si mesmo. Para ele, tudo aquilo que começa está destinado a terminar. Tudo que teve começo terá também os tempos marcados, isto é, uma fase de crescimento, uma de equilíbrio e uma de decadência, embora muitas vezes isso não se apresente perceptível, por exemplo, nas coisas que têm longa duração como as coisas inanimadas, as cidades, as religiões, escreve. Com isso, ele chega à conclusão de que o cristianismo, como até então concebido, perde força e vigor, fase da decadência, e também terá um fim, o que acaba se revelando quase uma previsão.